Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de GTA V Online, galera. Onde estamos aqui com a nova atualização, né? Manobras e crânios rachados, um nome meio sinistro, cara. É meio complicado, mas vocês podem ver que tem bastante carros off-road, como essa picape aqui ó, a Vapt. Deixa eu ver o nome dela aqui galera, no site, como eu sempre não gosto de falar besteira, então vamos aqui no site ó. Elas estão disponíveis logo aqui nos primeiros, os primeiros carros né, parte de manobras e crânios rachados. E também aqui ó, é a Vapt Toff, Toff ou Top Truck, acho que deve ser isso o nome. Então vamos estar indo na Los Santos Custom pra tá tunando essa bichinha aqui, cara. Porque, mano, vocês podem ter certeza de uma coisa, que vale muito, mas muito a pena mesmo, é jogar GTA. O GTA, ele parece que, mano, não tem fim. Não tem fim o GTA, ele sempre está com coisas novas, sempre com novas atualizações, sempre com novas DLCs. E, cara, cada dia me surpreende mais. Então eu resolvi estar trazendo um vídeo tunando esses carros aqui, espero que vocês gostem. Logicamente que vai ser uma tunagem bem rápida, cara, e de boa. E tem alguns carros, cara, que estão aparecendo tunados aqui, antigamente não aparecia carros tunados aqui, mas estão aparecendo agora. Deixa eu entrar aqui, vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa aqui. Espero que vocês gostem. Ó, Vapt Toff Truck Off-Road, cara, eu acho que é isso, Toff, 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 sei lá. Vamos lá, galera. A blindagem, galera, eu não vou... Eu vou mudar. Level 100, vamos colocar aqui, cara. Freios, vamos colocar os freios novos. Vamos no motor aqui, dar uma modificada no motor. Explosivo, isso aqui não serve. Buzina, musical, ó, eu não vou mudar a buzina, cara. Aqui, os faróis eu vou colocar o channel, latitude do... Ah, beleza, cor do neon. Colocar verde, menta, verde, vou colocar o amarelo. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, estampas, cara. Eu vou deixar sem estampa, cara. Eu gosto sem estampa. Normalmente o pessoal vai deixar com estampa, tal, a cor principal. Clássico. Comando. Cor do comando, cara. Deixa eu ver aqui, a cor do comando ficou bacana, mas vamos lá, um fosco. Vou colocar um fosco preto aqui, ó, que vai ficar bacana. Cor secundária. Cromado, vamos lá. Colocar um cromadão aqui. Show. Vamos lá, galera, vamos... Opa, se fosse vender eu ia pegar uma graninha. Não, 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 não quero sair, não. Suspensão, vamos dar uma... Uma sentadinha de leve. Transição, cara. Transmissão, no caso, né. Transição. Turbo. Vamos colocar a instalação aqui no máximo. As rodas. Tipo de rodas. Do Rider, potentes, off-road. Eu acho que tá o quê? No potente. Camionete. Aros originais. Cara, eu vou deixar do jeito que tá, porque pra não mudar tanto. Vai que dá problema aí, né. Cor das rodas. Vamos lá, nos pneus. Design do pneu. Melhoria. Pneu à prova de bala. Aqui, ó. Fumaça, não vou pôr. Eu acho que é só, galera. Eu acho que ficou bacana, hein. Demos uma modificada razoável aqui na camionete aqui, ó, cara. Ó. Ficou bem bacana aí, ó. Tombineio. Espero que a gente consiga correr nas corridas aí do GTA sem dar problema, cara. Porque o bagulho tá complicado. Vamos lá. Vamos fazer um testezinho maruto aqui. Vamos dar uma acelerada aqui na vinda daqui em cima aqui. Vamos aqui mesmo. Vamos aqui mesmo. Vamos aqui mesmo. Vamos acelerar essa criança. Vamos lá. Vou cair em primeira pessoa pra dar um pouco mais de emoção. Opa. Nossa, velho. Cê é louco, meu irmão. Nossa, bati que bati bonito. Opa, foi mal aí. Foi mal aí. Opa, desculpa aí. Tô passando por cima. O nó é assim, né. Passa por cima mesmo. E vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos correr. Vamos correr. Sai daí. Sai da frente. Vamos lá. Cara, bichinha corre, hein. Vamos lá. Caramba, velho. O bicho aqui é troncudo, hein, velho. Vamos lá. Agora vamos em terceira pessoa. Vamos lá guardar na garagem agora. E, galera. A gente vai estar trazendo as corridas aí com o pessoal do comando, né. Espero aí que a gente consiga trazer alguma coisa mais interessante pra vocês, a não se turnar no carro. Eu quero trazer umas corridas, uma zoeira. Vamos ver se a gente consegue estar trazendo uma live. Lembrando que agora o horário de trabalho, a jornada de trabalho do tio Metralha mudou. Na parte da noite eu não estou mais disponível. Caramba, caramba, velho. Na parte da noite eu não estou mais disponível pra estar jogando, tá. Eu vou estar disponível só na parte da manhã. Então, quem quiser estar me adicionando na PSN. É Metralha Gamer X com M e o G maiúsculo. Me adiciona lá pra gente estar jogando. Só que a conta que eu jogo aqui, o GTA, é outra. Que eu vou ver se eu consigo estar deixando, se eu lembro de estar colocando na descrição desse vídeo. Então, galera. Likezinho baruto, favorito. Não deixe de acompanhar a nossa homepage, né. A nossa page aí do canal. Onde a gente coloca tudo os vídeos que estão saindo. As notícias do mundo dos games a gente está colocando na página também. Então, mano, é nóis. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Likezinho maroto pra ajudar a gente na divulgação. Tamo junto. Valeu. Metralha Gamer com mais um vídeo pra vocês.